Fala aí galera, beleza? Platinando de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite, capítulo 3, temporada 2, tarefas da Omni-Lamina. Pra você ter acesso às tarefas da Omni-Lamina, você precisa desbloquear a picareta no passe de batalha na primeira página. Depois que você liberar a picareta no passe de batalha, você vai ter acesso às tarefas da Omni-Lamina, que é pra você coletar Omni-Chips. Esses Omni-Chips você consegue personalizar a picareta da personagem Tsuki 2.0, beleza? A tarefa desse vídeo aqui é a seguinte, colete Omni-Chips no Circuito Chunker. Aqui no Circuito Chunker são três locais que você vai encontrar Omni-Chips. Eu vou começar aqui pela parte de início da corrida, onde tem os carros na largada aqui, embaixo do relógio. Nessa ponte amarela, você já vai encontrar um Omni-Chips. Virando aqui à sua direita, próximo ao pinheiro aqui, aquela planta ali que eu esqueci o nome. Você vai contornar ela ao cacto, contornando o cacto aqui, tem uma rampa que se você estiver de carro, você consegue pular. Então, bem aqui na parte de cima, você vai ver aqui mais um Omni-Chip. Então, você vai dar a volta que você não está de carro, então você não consegue pular. Então, você vai atravessar a pista, vai avançar mais um pouco. E mais aqui à frente, você vai encontrar o terceiro Omni-Chip aqui do Circuito Chunker. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Vou ficando por aqui. Abraços e até o próximo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.